Se eu ta falando é a Pinkua, voltando com mais um episódio de Assassin's Creed Origi Eu to querendo vir aqui matar todo mundo Vou chamar o Sinu aqui pra gente ver quantos bandido tem 2 ali Esse aqui que é o capitão né Tem que matar o capitão E lootear o loot Pra lá Sinu Tá bem aqui No entanto, guarda as caixas Você dormindo também Tá, esse aqui é meu alvo principal Deixa eu pegar meu arco Não acaba Espera ai Vai morrer Vou acender as chamas Aceite seu destino Tirem Alarme, atenção aqui Eu posso atirar Eu posso atirar Eita Ei espera Sua hora chegou Posso acertá-lo Eita Eu vou te matar Ei Vem Vem Opa Ai que eu caio aqui Pega Chegou? A besti Cabe Que eu? Que que vai ficar Vem Lula Olha Que vai ficar Lula Vem Vai ser Vem Vem Seis Vem 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 Eita mouse sensível, caralho, ah não é meu mouse gente, é o jogo mesmo, que a sensibilidade dele tá demais. Eita mouse sensível. Uns luxos bem legais aqui, hein? Ainda tem um pra lá. Ai, 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 ai Eu não tenho minhas coisas não né? Eu não vou voltar lá do começo não né? O capitão já está morto, isso aqui é o tesouro agora Caraca Ainda bem que eu estou aqui perto Sabia Ai ai, ferro Os guardas são vigilantes aqui Oi gente, vai dizer que botaram tudo Isso aqui é o tesouro agora Pior que os guardas que estavam mortos aqui Acho que Sobreviveram tudo Sobreviveram, botaram tudo Caraca Caraca Já chega aqui E aí Espere aí Espere aí Até o tesouro voltou para o lugar Ei, o que? Ei! Amei essa lança, meu Eu achei que eu ia me arrepender Mas eu gostei Mas eu gostei Esse guarda está lá fora E aí E aí E aí E aí E aí Hoje você Morre Jura Te peguei Eu morri, mas não foi para vocês Te peguei Eu morri, mas não foi para vocês Ah Posso estar sonhando Mas vi um Semblante estranho No topo Da colina Amanai Ao norte Do acampamento Estamos cercados De tumbas Isso me dá Arrepios Não me atrevo Não me atrevo a subir A colina Para conferir Se o que vi É um humano Ou algum do tipo De criatura divina Derivada De cá Do cá Ou pior ainda Um espírito demoníaco Ninguém No acampamento Se atreve a ir Até Ameacei Que não deixaria Eles beberem E vinham Por uma semana Eles disseram Nem que seja Um mês Corajoso soldado Da patrulha Eu ordeno Que sacrifique Sua alma Por mim É que Me traga A informação Do que preciso Que a mão Caminha Ao seu lado Motor Passo Que É Passar Para Com Ah, ele tava vendo o corpo ali e falou, carai, o que eu vou contar agora para a esposa dele? Ei, venham irmãos! Tudo bem Você não vai nem contar mais para a esposa dele Tá gente, onde é que tem esse tesouro? Aqui em cima? O que é o tesouro? Ah, uma lança aí O que é isso? Vou colocar armadilha Nossa, tesouro Matamos aqui, já morremos Aqui Aqui Tá Espera um pouco Ei, espera aí Oi, o que foi? Tá me chamando para me matar Ei, espera aí O que faz aqui? Ei, o que? Nada, eu só tô passando Desculpa aí Eu tô perdida Me dá informação Ei, o que? Morra Morra Pra lá Eu tô perdida Chego aí Totalidade Eu tô lá querendo sair Tá vendo? Não me deixem ir embora Então toma Eu já sei que você explode, querido O que mais Chega mais Chega Chega Quebra um de vocês Acampamento Escaparola Ok Escaparola Acampamento Escaparola Hup Cinco está aqui fora, né? Ok, já matei esse caprichone Já peguei o tesouro Sobrou uma coisa, equipamento 15 e 15 Dano de crítica, adrenalina de acerto Esse é nível 4, é o que a gente está usando Eita, desculpa É melhor Isso aqui dá 15 Qualidade 15 Dano 60 por segundo Não, é isso aqui Está precisando agora Tem que arrumar isso aqui Atrás de madeira Coro Fazer isso Essa missão aqui também Para matar O que mais é que fazer Quero desconhecer Pode nessas... Aqui, olha Cadê o que é que é isso? Se é algum lugar desconhecido que a gente não conhece Aqui, olha Aqui Agora O que é que é que é que é isso? Eu não lembro como é que chama o camelo Eu vou de pé É mesmo Se achar algum cavalo Aqui Caminho Esse 5 ali Eu também preciso matar um ser Vou fazer isso em off Matar alguns animais Mais Onde você estava? Eu estava por aí Querida Voltei Vou ver O que é que é que é que é isso? Tem que ir Novo local desconhecido Ganhei XP Descob... Que local Que local Descob... É Descob... 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 Ok, tem mais algum porquê Tem um pra cá É longe Tem uma tumba Você estava com medo? Das hienas? Não Mas nem teve medo dos espíritos na tumba? Um pouquinho E aí 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 Mas que não Oh! O que está acontecendo aí, meu irmão? Você está aprendendo o que é isso? O que é isso? Eu não matava você, vocês não matavam. Ah, você que quis, tá vendo? Eu estava passando de boa, vocês vieram, eu não ia fazer nada demais. O que é isso aqui? Vocês estão fazendo o que aqui com o inocente? Cadê o inocente que eu estava escutando a voz dele? Fala, você não está falando. Fala, você não está falando. Não deixe sair. Vamos lá. 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 Ei, o quê? Olá. Desculpa. Você não devia estar aqui. O que você está falando? Imploro, me deixe sair pela minha família. Tá, amor. Me deixem falar com a minha mulher. O que você está falando? Ei. Não ache outros. Mas o quê? Você vai morrer. Para! Não adianta fugir. Mas o que é isso que eu quero fugir? Imploro, me deixe sair pela minha família. É para cá, arqueiro. Como é que eu caio daí para você ficar? Não sei de nada. O cara tem estamina, meu. Eu peguei você. Eu te... É o seu fim. Entendeu? Lá chamou o poder dos deuses e controla esse guardado. Pedra, sei que lá. Mas esse bicho, esse aqui é forte. Eu vou matar você. Eu vou matar você. Eita. Espera. Opa. Parece que precisa de uma unção de vida. Vai, vai. Se não for morrer. Morra, desgraçado. O que? Ei, o que? Parece que precisa de uma unção de vida. Opa, lê lê. Ai, ai, ai. Que coisa é espirada dessa aqui. Eu tenho mais... A batalha, hein? Vamos lá! Que coisa é espirada dessa, meu irmão? Opa. Não! Carvada! Ai, por que que eu fui entrar aqui? Socorro. Pega. Pega, pega, pega. Ai, ai, ai. Estou morrendo. Não para. Não para. Não para que esse daí está quase morrendo. Vai, 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 vai. Corre. Levanta! Vai, vai. Vai, vai. Tu consegue. Deixa eu pegar aqui. Parece que precisa de uma união Você não me vence Aham, ali Vou te encontrar Alguém me estira daqui Espera, moço Ei, o que? Tem alguém aí? Se eu não fosse sacerdote E amassar suas cabeças Gente, esse episódio fica por aqui 30 minutos Eu vou fazer um episódio por mais ou menos De 25 minutos a 20 minutos Mas já é 30 minutos No próximo episódio a gente começa daqui Tá? Para a gente terminar aqui De limpar essa área Se tem alguém aí Me deixe sair e lutar Até lá Tchau, tchau Beijo e fiquem com Deus Até a próxima